Música Fala galera, seja muito bem vindos a mais um review Paixão Câmeras Meu nome é João Pedro, eu sou um dos consultores da loja E hoje a gente está aqui para apresentar a Nikon D610 Ela é que pode ser considerada a full frame de entrada da Nikon Lembrando que ainda tem a D750 e D810 Que estão no mesmo nível de características e recursos em relação às câmeras Essa câmera você consegue encontrar em nosso site Que é o paixãocâmeras.com.br Ou o reicâmeras.com.br Esses e outros produtos você também encontra em nossa loja física Que fica no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, número 156 Nas sobrelojas 239 e 242 Enfim, preparamos um review especialmente para você Que deseja comprar sua primeira full frame da Nikon Ou para você que quer fazer um upgrade em seus equipamentos Para você que não sabe, a nossa loja Paixão Câmeras Trabalha com material semi novo Então o seu equipamento usado A gente pode trabalhar com ele, a gente pode comprar esses equipamentos E eles podem entrar como parte de negócio em nossa loja Caso você tenha interesse, envia para a gente fotos dos produtos Que a gente pode fazer uma avaliação E você realmente pode sair com o equipamento no vinho em folha Enfim, sem mais delongas, vamos ao que interessa A Nikon D610 Ela vem com 24 megapixels 39 pontos de foco Disparo contínuo de até 5 quadros Vídeos em Full HD com 30 quadros por segundo Ela que trabalha com dois slots para cartões de memória Além de ter entradas aí, microfone e saída headphone Para você monitorar melhor o áudio E além de ter modos de fotos específicas Como fotos de HDR e múltipla exposição Essa é a Nikon D610 Uma das coisas mais interessantes nesse projeto de câmera da D610 É a disposição dos botões A gente vai acompanhar e ver como é prático Mexer nesses botões aí A disposição dos botões como é legal E você não consegue nem realmente comparar Se você tem uma câmera de entrada Como a série D3000, a série 5000 A disposição desses botões da D610 Faz com que os ajustes realmente fiquem muito mais rápidos É o que a gente vai ver a seguir no nosso close-up E se a gente reparar aqui os botões A disposição dos botões da D610 Se realmente compara e é muito igual Na verdade é igual a D700, D7200 Começando aqui em cima a gente tem esse botãozinho Esses botões onde você escolhe entre os modos de foto Manual, probabilidade de abertura, velocidade Ou P, além de ter o automático E outros modos de cena aqui Tem inclusive o modo 1 e o modo 2 Que é o modo de você habilitar algumas funções Que você realmente sempre faz Imagina que você faça foto sempre de longa exposição Você pode chegar aqui no modo 1 e o 2 Você consegue habilitar aí As informações mais importantes que você faz aquela foto Sem ter que vir aqui no manual E ficar sempre escolhendo de novo Aquelas funções que você faz aquela foto e tal Embaixo você tem aqui o disparo único Disparo contínuo com 3 fotos Disparo contínuo aqui também Com 5 fotos No qual a D610 faz, ela faz 5 fotos no segundo Tem um silenciador aqui do obturador Alguns modos aqui mais simples, mais rápidos de você mexer Sem que você tenha que entrar no menu da câmera E habilitar essas funções Timer Disparo aqui para controle remoto Aqui o espelho levantado Para você fazer longa exposição Assim que você ligar a câmera aqui Você pode focar e disparar Porque a câmera dispara Ela fica com o espelho levantado Mais uma vez você aperta aqui Ela faz a foto E é legal também para você não tremer Nesse tipo de foto Por exemplo, foto de produto Então um modo bem usual Você bota aqui no mirror up O espelho levantado Você tem o barulho dela Vou botar aqui no manual Senão não vai focar Ela abriu o espelho Vou apertar mais uma vez para captar a foto Ela disparou Então seria esse tipo de modo aí Que a D610 tem mais a mão Câmeras como a 700 e a 7200 Também tem isso Então você não vai estranhar Caso você tenha esse tipo de câmera Mais embaixo aqui A gente tem como visualizar as fotos A gente consegue visualizar as fotos Embaixo aqui a gente tem o menu de retoque Que você consegue fazer algumas alterações na imagem Efeitos de filtro E equilíbrio de cores E inclusive recortar Aqui a gente pode recortar essa imagem Fazer um crop nela Certa esse botãozinho aqui Já saiu Você consegue recortar a imagem Muito mais fácil Tem o white balance aqui Vou habilitar para você ver aqui Tem o balanço de brancos Que você consegue alternar nesse módulozinho aqui Então muda o balanço de branco da sua foto Aqui é automático O ISO que você controla também O ISO dela vai até 6400 aqui No padrão nativo Depois tem o expansivo aqui Até 2.0 ISOs legais aí para você fazer Fotos de longa exposição e tal Em testes a gente já viu que ISO 3200 A 610 segura muito bem Passando do ISO aqui A 6400 é legal você Habilitar a função dela De redução de ruído Que ela tem aqui no menu Como você habilitar Redução de ruído em ISOs altos Aqui está no padrão alto já Tem o baixo Tem o normal Então a partir de 6400 É legal que você habilite Até porque as imagens Realmente começam Daquelas granuladas e tal Bom Passando aqui A gente tem O botãozinho aqui de trava De pontos de foco O Lzinho de lock aqui Assim que a gente trava ele aqui Você não consegue Mexer nos pontos de foco Vou destravar aqui Eu já consigo Trabalhar aí com os 39 pontos de foco No qual essa câmera tem Então eu consigo botar o foco Onde eu quero Ou travá-lo aqui Aqui a gente tem um botão de live view Você consegue abrir Essa telinha Ela gasta um pouquinho mais de bateria Mas é um modo legal Para você revisar foto e tal Ou ver até como é que está A exposição Uma outra alavanca aqui A gente tem um botão de vídeo Onde nesse botão de Informação aqui A gente tem Como ver algumas funções Dela também Por exemplo Nível de microfone Está vendo Nível de bolha aqui Nível bolha Para você ver se está niveladinho ou não Né Esse tipo de coisa Você pode deixar a imagem Mais clean também Para você fazer seus vídeos e tal Sem que nada esteja te incomodando Né A gente consegue inclusive No modo de vídeo Controlar o ISO Você consegue controlar Além de controlar o ISO Você consegue controlar aqui A velocidade Né Tem esse padrão aqui São botões mais práticos Aqui de você mexer É a disposição dos botões Que faz com que essa câmera Fique um pouquinho mais cara Né Até ser um projeto FX E é bem igual Aí a 7100 A 7200 A gente vai virar aqui a câmera Para você ver a parte da frente E ver aqui mais botões Que são mais rápidos de uso Aqui Bom Aqui em cima a gente tem O modo de flash Que você pode apertar aqui Para levantá-lo E esse é um flash Que faz a Tem velocidade de sincronismo Até um barra 200 Lembrando que no menu Você consegue configurar Para a velocidade mais alta Abaixo aqui a gente tem Um botão de bracket Onde você consegue combinar Com as posições diferentes Mais embaixo aqui a gente tem Uma alavanca de autofocus e manual Você consegue alternar aqui Se você quer autofocus ou manual Lembrando que esse botãozinho aqui Quando você pressiona Ele te dá uma opção Aqui nesse visorzinho de cima Que é para você escolher Tipos de foco e modos de foco Você consegue Abritar o foco 3D Você consegue habilitar 39 pontos de foco Então É um botão prático Você consegue realmente fazer Muitas coisas Com esse botão Em relação a foco É um botão que é legal Que você explore Câmeras de entrada Como séries D3000 Da série 5000 Não se tem Você não tem esse Ajuste mais prático A gente vai virar a câmera Aqui agora Para mostrar Esses dois botãozinhos aqui Estão mais escondidos Mas dá para a gente Mostrar um pouquinho O primeiro deles é o botão FN Que a gente mostrou no começo Um botão de atalho Você pode habilitar ali Para mexer no ISO Você pode habilitar ali Para mexer Se você quer na área FX Ou na área DX O padrão do sensor Qual o tamanho que ele vai ficar Você pode habilitar Na parte de cima aqui Na verdade já está habilitado De fábrica É a pré-visualização Da profundidade de campo Então quando você fecha O diafragma aí Vai ver que a iluminação Vai cair Dentro desse visorzinho aqui E você vai conseguir Realmente ver Qual a área Que está nítida ou não Então você Tem esse botão Que você consegue habilitar E ver A pré-visualização Da profundidade de campo Isso aqui a gente mostrou Do flash Você consegue inclusive Quando você aperta Esse botãozinho aqui Você tem o Auxiliar de autofocus Pode ser legal Para você achar o foco Em uma situação Então você pode apertar aqui Quando o flash Estiver ligado Em pé assim no caso Bom Virando mais um pouquinho Aqui a gente tem O slot duplo Para o cartão de memória Você pode trabalhar Com dois cartões Memória S3 aí Como essa câmera Que faz vídeos Em até 30 quadros Em Full HD É legal que seja Um cartão rápido Da série classe 10 Pode ser da SanDisk Também a série UHS-I É um cartão Que tem um pouquinho Mais de velocidade Essa é uma câmera Que trabalha Com a bateria NL15 Também é compatível Com grips de bateria Você pode comprar O grip da Nikon à parte MBD14 Tá Então a gente tem Esse botão aqui De white balance A gente vai ligar Aqui o live view Para você ver Não repara em imagem Porque a imagem A gente tinha que Fotometrar certinho aqui É Bom Só para você ver Aqui o white balance Você consegue mexer Entre os modos de cores Tá vendo Live view Câmera da Nikon Você Quando mexe aqui Na velocidade Você não consegue Ver o nível de exposição Então ela não muda O ISO também Você não consegue Você consegue até controlar Mas ele não vai te dar Nenhuma informação Aqui no visor Tá Então tem essa Essa limitação aí Tanto no Da foto Quando você trabalha No live view Ou no vídeo Você tem que fazer Esses ajustes Antes de dar o Rec no vídeo aí Tá Então a imagem Ficou um pouco estourada Aí Mas só para você ver Como é que muda Né Bom Aqui a gente tem O botão de aproximar A imagem Dá Que você consegue Dar um zoom Na imagem Bom Aqui tem um botãozinho De lixeira Para você Apagar as fotos De ligar O live view Aqui Botão de info Que você consegue Configurar Uma das coisas Importantes aí Com padrão aqui De configurações De vídeo Você pode habilitar A redução de ruído Em ISOs altos A gente fez testes aí Essa é uma câmera Que você consegue Fazer fotos bem Sem habilitar Essa redução de ruído Até 3200 O ISO dela Vai a 6400 Para dando ativo Caso você queira Fazer fotos aí Com ISOs altos É legal você chegar aqui Redução de ruído Padrão alto Que você consegue Fazer fotos legais Até com ISOs 6400 Tá Bom O delight ativo É um modo bem legal Que aqui no caso A gente vai deixar baixo Para você sentir a diferença Imagina que você esteja Numa situação sem luz Onde você queira Fazer fotos Assim que você não queira Aumentar tanto o ISO Esse padrão de light Aqui ele vai te dar Um nível de exposição Um pouco maior E você consegue Fazer fotos Em situações com pouca luz Sem ter que Mexer tanto no ISO Então a gente vai ligar Aqui o live view Só para você ver Como é que está O fotômetro aqui Aqui no caso Vamos fotometrar Baixar um pouco A velocidade Deu 4.5.6 Meu ISO aqui Está Está 125 ISO Vou habilitar aqui O padrão de light Agora Só para você Sentir um pouco Da diferença Vou botar aqui No extra alto Dizem que o fotômetro Ele já dá uma mudadinha Um pouquinho aqui Ele mostrou que já tem Um pouquinho mais de luz Onde a gente consiga trabalhar Então eu já consigo Trabalhar com velocidade De 8 Logicamente que essa foto Uma situação de pouca luz Eu teria que ter um tripé Teria que ter um apoio E tal Mas imagina que você queira usar O ISO dela Até aqui 1600 Que já seria bem legal Para você fazer uma ampliação E até trabalhar Com uma situação De pouca luz Já conseguiria aumentar Bastante a velocidade Trabalharia com 100 Aqui de velocidade Isso no padrão De light ativo Extra alto Se eu colocar Embaixo aqui Ou desligado E que ele já pediu Aqui uma velocidade Um pouco mais baixa Então Trabalharia com 50 Aqui de velocidade Pode ser que nesse modo Suas fotos Fiquem borradas Então É um ajuste legal Que você conta aqui Com a D610 Que além de ter isso Tem muito mais funções Então a gente tem aqui O botão de trava De exposição Trava de autofocos Que eu consigo habilitar Aqui no caso Está em trava já De exposição A gente consegue habilitar Aqui no menu Aqui ó Botão de liberação Do obturador Em trava de exposição Ele está No caso Desligado Aqui a gente pode ligar Eu consigo travar Essa exposição aqui Por exemplo 50 Com velocidade E 5.6 De diafragma Eu posso mexer Aqui nas funções E tal Que ele travaria Lá No 50 5.6 É um menu legal Aqui Que você consegue Travar a exposição Ou travar autofocos Também você tem um botão Um menu específico Para você Travar Esse padrão De autofocos A gente mostrou Para você aqui O botão de trava De exposição Que é esse botão aqui AE Ifem L Que é o lock Então você está Travando a exposição Fora isso A câmera A câmera Ainda tem Esse padrão Aqui De O L De lock Aqui Que está destravado Eu consigo trabalhar Com os 39 pontos De foco Que essa câmera Tem São 39 pontos De foco Então eu consigo Percorrer Percorrer nesse quadrinho Aqui inteiro Se eu quiser Travar esse 39 pontos De foco Eu posso Girar aqui E ele travou Não consigo ter Mais nenhum Tipo de ajuste Ela tem um botão Aqui na frente A gente vai girar A gente vai girar aqui Para você ver Que é no caso Esse botão aqui Que é o AF E M Ou seja AF de autofocus E manual focus Se a gente pegar Esse botão aqui Vou ligar a câmera Então tem esse botãozinho Que a gente pode apertar Na alavanca De autofocus Ou manual Então você pressiona ele aqui E tem duas coisas Que você consegue fazer aqui Uma delas é mexer Nos pontos de foco Aqui está no padrão automático Que a câmera vai percorrer Na área dos sensores 39 pontos de foco Mexendo aqui A gente tem o padrão De 5 pontos de foco Padrão de 9 Na verdade 5 não Aqui o padrão S de single Que seria o ponto de foco único Onde você conseguiria habilitar O foco onde você quer Aí em cada quadradinho Passando aqui A gente tem 9 pontos de foco Que você consegue diminuir A quantidade de pontos de foco 21 Chegando aos 39 Aí tá Então Além de ter o modo aqui 3D Que é muito legal Para fazer fotos aí De objetos que estejam Se envolvendo muito rápido Fotos de criança Bem legal É um modo que você consegue Ter um acompanhamento de foco Bem mais eficiente aí Isso aí é prático E muito comum De você encontrar Em câmeras da Nikon Desse tipo de De naipe aqui Com uma câmera full frame E tal D700 D7200 Também tem Estes modos de foco Que se torna bem legal Para fotos em movimento É Passando aqui A gente tem Os tipos de foco Que a gente consegue fazer Embaixo aqui A FA Que é o quadro inteiro em foco O AFC Que seria o foco single E o AFC No caso aqui Que seria o foco contínuo E o AFS Aqui ó Que é o foco single Que a gente já mostrou É na parte de cima Aqui Esse AFC é bem legal Quando você quer fazer vídeos No caso no modo de vídeo Ela habilita aqui O modo AFF Que é o modo de foco Contínuos Para o modo live view Esse modo aqui Você consegue ter Um acompanhamento De objetos também Pode ser legal Para você fazer um pane Uma foto que Carro de corrida E tal Fórmula 1 Esse tipo de coisa Ele vai tentar Acompanhar o foco De forma mais rápida Aí lembrando Que é legal Que a lente Tem um estabilizador potente Também Para acompanhar Esse tipo de movimento Mais em cima Que a gente tem Os tipos de medição Que você consegue Do sensor Você pressiona ele aqui Ele vai mudando No caso aqui atrás É pontual Tem os tipos de medição Aqui ó Se pressionar Botãozinho de rack Para você fazer o vídeo A gente vai mostrar Essa parte lateral Aqui da câmera Agora Ela tem esse botãozinho Aqui O flash levanta Você pode acionar O flash Do lado aqui Ela tem um botão Que você consegue Acender o auxiliar De auto foco No caso do flash A gente vai mostrar Qual é esse botão Botão de bracket Onde você consegue Combinar com as posições Diferentes Isso aí Deixa eu virar aqui Você consegue aqui O padrão de bracket 3 terços Aqui 2 terços Modos legais Aqui você consegue Isso tudo você consegue Também num recurso De programa E tal Mas são modos Que você consegue Mais a mão Aqui É o botão Que a gente mostrou Aqui de Auxiliar de auto foco Quando você levanta o flash Então tem esse botãozinho Aqui que a gente mostrou Que você consegue habilitar O auxiliar de auto foco No caso do flash No caso do flash Legal pra você achar Mais o foco Em situação com pouca luz No modo live view Ele não funciona A câmera tem que realmente Estar Sem o live view aceso Outras funções Que essa câmera tem Que a gente mostrou Também o delight ativo E tal Esse tipo de coisa Mas um grande Barato dela É o processamento Aqui Em bits Que ela consegue Por exemplo Trabalhar Com dois modos Aqui de De compressão Que é o padrão De qualidade ideal Ou prioridade de tamanho Que você consegue habilitar Nessa câmera E trabalhar com a foto Que tem um pouco mais De qualidade Do pós processamento Uma foto que você Quer realmente guardar Em JPEG E não quer entregar Pra um cliente E tal Esse tipo de coisa É a mesma coisa Nesse padrão aqui A gravação em roll Onde você consegue Trabalhar com 14 bits Ou 12 bits Lembrando que os 14 bits Ser legal pra você fazer O pós processamento Da imagem aí Onde você realmente quer Fazer uma ampliação maior Trabalhar com Pós processamento De cor e tal Esse tipo de coisa Os 12 bits Te entregam uma qualidade Boa também Mas não com tanto detalhe Quanto os 14 bits Te entregam A gente falou também Dos pontos de foco Que essa câmera tem 39 Bastante coisa Evento social Você consegue fazer Bem tranquilo 39 pontos de foco Lembrando que ainda tem Câmeras desse padrão Aqui full frame Como a D750 E D810 Que tem mais pontos de foco São 51 Essa no caso Tá com 39 pontos de foco Você consegue trabalhar Com 9 pontos Com 11 pontos Ou com 21 também Você consegue habilitar Diminuir O padrão de pontos de foco A FC Que é aquela Seleção de prioridade De foco em movimento A FS Onde você quer Colocar o foco Single O foco único Em cada movimento Também Onde você queira fazer Mais funções Que ela tem aqui Que é o modo De foco 3D Que a gente já havia Mostrado aqui em cima Que é muito legal Para você Fazer acompanhamento De crianças e tal Fotografias De crianças e esporte Que fica ainda mais legal Modos de retorte Que a gente falou também Que é esse modo Que você consegue Fazer alguns Processamentos Na imagem aqui Você consegue fazer Uma comparação Lá da lado De cada foto Correção de perspectiva Esboço de cores Tem um monte de coisa legal Que você consegue fazer Nessa câmera aqui Interna No menu Sem levar para software Nenhum Está aqui os cortes Monocromático Você consegue fazer Uma copra preto e branco Esse tipo de coisa Bom No vídeo Aqui você consegue fazer O que a D610 Trabalha até com Vídeos em Full HD Com 30 quadros Você tem Esse botão de info Aqui onde você consegue Habilitar a grade Do visor Você consegue habilitar Nível de bolha Bom Lembrando que a Nikon Fora a D750 Você não consegue Essa abertura elétrica Do diafragma aqui Esse F8 aqui Eu não consigo trocar Está vendo Ele não sai Então os controles Que me restam aqui No vídeo Seria a velocidade De obturador Que é aquele limite Até 30 E o ISO O ISO nessa câmera Aceitável para vídeo Você consegue fazer Um vídeo legal E tal Sem granulado Com o ISO 3200 O ISO 4100 Ele te mostra O nível de granulação Bem grande É legal que você Não extrapole Essa parte do ISO Bem mais alto A gente vai ampliar Mais aqui Você já viu Que no ISO 6400 Ela começa a te dar Um certo grão Abaixando aqui o ISO 3200 A gente consegue fazer Vídeos com o ISO Bem legal Dá um pouco de granulado Também Mas é menos Nada que prejudique Tanto Caso você queira rodar Num telão grande Esse tipo de coisa Essa é uma câmera Que tem um menu Específico Para definição Para controle de vídeo O padrão aqui embaixo Você consegue Inclusive atribuir O botão FN Que é o botão de função Que a gente vai mostrar Para fazer algumas funções Na parte do vídeo Por exemplo Que no caso Aqui é ligar O motor de foco Para fazer auto-foco Durante o vídeo Travar o foco Ou seja Você consegue Atribuir o botão De função da Nikon Para o vídeo também Então ela tem Umas funções legais Para você habilitar No menu ainda Que é essas configurações De vídeo aqui Só você vir no menu De disparo É o último lá embaixo Que você consegue Escolher a taxa de gravação Que você quer fazer No caso aqui É o padrão máximo Que ela faz em Full HD Com 30 quadros São 30 quadros No caso É o 1920x1080 Com 30 fps Trabalha aqui também Com HD Com 60 quadros já É legal Para slow motion Então você consegue Além de habilitar Esse tamanho A qualidade dos vídeos Você consegue Ajustar A qualidade em si Também Alta qualidade Aquele padrão Sem compressão E o padrão De vídeos comprimidos No caso Para o YouTube É legal você Botar sempre Uma qualidade máxima Porque o YouTube Já dá uma Compactada no vídeo E você perde Um pouco da qualidade Bom O microfone Você consegue habilitar Também No caso aqui Sensibilidade manual Ou você consegue Ligar direto nela O microfone Estéreo Ela tem entrada Microfone Inclusive tem saída Também Redphone Você consegue Habilitar também O destino No qual vai ser Feito Ser gravado Esses vídeos E tal Bom Para os vídeos Em Full HD Para você melhorar A questão do áudio A D610 Ela conta aqui Com a entrada Microfone Estéreo É um padrão Aqui P2 Que é o plug De entrada Que você consegue Colocar para melhorar A captação do som E você consegue Ter uma resposta Do som aqui Pela saída Redphone Para você monitorar Como é que está o som Então é compatível Já com esses dois módulos Mais abaixo Aqui a gente tem Entrado USB Que é para você Transferir as suas fotos Para o computador HDMI Que é uma saída HDMI Essas conexões Aqui por exemplo De microfone De headset Cabo USB Cabo HDMI Você encontra Você encontra Nossas lojas Que fica aqui No Rio de Janeiro Na Avenida Rio Branco Número 156 Na sobreloja 239242 Além de você encontrar Esses acessórios Você encontra outros Na parte de baixo Aqui A D610 Ela é compatível Com um acessório Da Nikon Que a gente chama De W1 Tem um W1A E W1B São módulos Para você conectar Wi-Fi Nesse tipo de câmera Então você consegue Comprar esse módulo É bem pequenininho Ele fica aqui Custa em torno De 300 reais Aqui no nosso mercado E você consegue Passar para um dispositivo Móvel Um celular Um tablet Essa coisa De você sincronizar Fotos Vídeos no caso Não vai ser compatível Você passa suas fotos Passa Inclusive tem um aplicativo Para disparar Você tem uma espécie De controle remoto Diretamente do seu celular Ou do tablet Então ela é compatível No caso com o modelo W1UB E mais funções Aqui da D610 Ela aqui vem Com alguns modos De foto Que são Já encontrados Em câmeras Como o 700 7200 Que são 7200 A câmera mais recente Em si Ela tem aqui O padrão De HDR Que você consegue Alcançar dinâmico Maior Em fotos Sequenciais No modo HDR Que você consegue fazer No caso Uma série de fotos Ela faz três Junta as três fotos E você consegue Ter uma tonalidade Uma foto Com um pouco Mais de contraste Você pode habilitar Aqui o HDR Até com As posições Diferentes Aqui 3AV 2AV Ou modo automático Você tem Inclusive Uma suavidade Que você consegue Botar entre baixo Normal e alto São alguns modos Interessantes Que você consegue Na D610 Você consegue Ter aqui O disparos Com intervalômetro A captação Com intervalômetro Você tem que fazer Fotos Com o tempo Predeterminado Você pode vir Legal para você Fazer foto Depois colocar Tudo isso Num vídeo Bom Aqui a gente tem Um módulo Do controle remoto Que ela é compatível Com aquele controle Da Nikon Que é o MLL3 Você consegue Fazer que ele Dispare em dois segundos Com uma resposta Mais rápida Aqui Ou você consegue No caso Desse botão Aqui Inspire Suspenso remoto Você aperta Uma vez o botão Ela abre o espelho Fica captando luz Você aperta Mais uma vez Você capta a foto Mesma coisa Desse módulo Aqui de cima Que a gente tem Do Mirror Up Que você roda Esse botãozinho Aqui E coloca nele O modo de Mirror Up A gente vai fazer Uma foto Só para você ver Como é que é Ela abre o espelho Você viu Pelo barulho Legal para você Fazer foto de produto Onde você não queira Encostar muito na câmera Pode ser que você esbarre E saia alguma coisa Do foco Ou perca A estabilidade Então ela Abriu o espelho Vou apertar mais uma vez Aqui nesse botão Do disparo Ela captua foto Então só para você ter ideia Do que seria Esse disparo remoto Aqui com o controle Outra função Aqui bem legal Da Da D610 É a possibilidade De fazer Múltiplas exposições A gente tem que Só desabilitar Aqui o modo HDR Desligado Ele já vai me abrir Aqui O modo de fazer Fotos com múltiplas exposições No caso Ela faz três fotos Aqui Você consegue fazer Três fotos E juntar Na verdade Botar uma Do lado da outra Você consegue Tem programas Que fazem isso também Mas aqui você já tem O modo de fazer Diretamente na câmera Bom A gente encontra Aqui também A redução de ruído Em longas exposições E também Embaixo aqui A redução de ruído Para ISO alto Então A gente comentou Que nesse tipo De câmera D610 É uma full frame A câmera que tem Características de trabalhar Com ISO alto Mas em teste Você já consegue Encontrar aí Um certo granulado Sem Sem no caso Habilitar Essa redução de ruído Aqui Para o padrão alto No ISO 3200 Então Usando o ISO 3200 Já coloca aqui No padrão alto Que ele já reduz Bastante aí A questão de Granulação aí Em relação As suas fotos Ela tem Esse padrão aqui De pictocontrol Que você consegue fazer Ajuste de fotos Com um pouco De nitidez Um pouco mais De contraste De brilho Então você consegue Programar aqui E fazer com que Suas fotos A partir dessa Programação aqui Sai com um pouco Mais de brilho De saturação E etc Balanço de branco Que a gente já mostrou Gravação em RAW Que é importante Porque ela trabalha Com mais bits Aí Câmera que trabalha Com 24 megapixels Câmera que tem Uma resolução bem alta Legal para você Fazer A ampliação Na imagem aí HDMI A gente comentou Aqui Do HDMI Você consegue Trabalhar aqui Com a resolução Da saída Dessa HDMI Sendo padrão Aqui automático Que automaticamente A sua TV Ou dispositivo Que você conecta Em HDMI Ela faz a conversão Ou você trabalha Aqui com padrão De progressivos HD 480 1080i Que é o padrão Entrelaçado Ela é compatível Também com GPS Você pode habilitar Aqui um GPS Essa câmera Naquela mesma Entrada Do módulo De Wi-Fi Da Nikon Ela tem Inclusive Aqui um ajuste Fino De autofocus Que você consegue Habilitar Aqui Para trabalhar Com foco Onde você Realmente queira Até porque Tem câmeras da Nikon Série 7000 Que é uma série Mais antiga Que tinha um problema Bem grande Em relação a Conseguir o foco Em situações extremas Então aqui Você consegue habilitar Onde você quer O seu foco Ela também é compatível Com esse padrão Você consegue fazer Bom galera Essa é a 610 É uma câmera Inicial Full frame Uma das primeiras Full frames De entrada Da Nikon Até porque a Nikon Tinha um projeto De full frame Bem mais cara Então a 610 Veio para ser Uma câmera de entrada Para você Que quer Comprar A sua primeira Full frame E você viu Que as características A disposição Desses botões Faz com que Ela seja Realmente Bem mais prática De você mexer Caso você Já tenha Uma câmera Com uma série 5000 Série D3000 Você vê que Pela essa disposição Dos botões Faz com que a câmera Realmente seja Bem mais apta Para o uso Bem mais apta Para o trabalho E esse é o menu Interno da D610 E a disposição Dos botões Bom galera Esse foi mais um review Paixão Câmeras Hoje Canicom D610 Não esqueça de curtir O nosso canal Se inscrever No nosso canal Comentar A sua participação É muito importante Para a gente E caso você queira Nos fazer uma visita Não esqueça que a nossa loja Fica no Rio de Janeiro Na Avenida Rio Branco Número 156 Nas sobrelojas 239 E 242 O nosso site É o PaixãoCâmeras .com.br Ou Arreicâmeras .com.br Um abraço Tchau .com.br .com.br Se inscreva no canal Se inscreva no canal